Vocês podem notar que não tem um integrante do governo federal aqui, um, para escutar o que a gente está se propondo a apresentar de problemas. Eu estava, Marcel, analisando esses dois meses de sofrimento, inclusive com dados claros que a Confederação Nacional dos Municípios apresentaram, do que realmente foi entregue, dos bilhões que são muito bem ventilados pelo pré-candidato Paulo Pimenta, dos bilhões que poderiam ser a fundo perdido, como o presidente Bolsonaro fez na época da pandemia, mas que este projeto de poder não ajuda. E a gente vê instituições como Farsul, FEComércio, FederaSul, pedindo ajuda, sendo que o Rio Grande do Sul entrega para o governo federal mais de 50 bilhões. Santos, nós entregamos mais de 50 bilhões e não ganhamos 15. Nós estamos pedindo ajuda e eles simplesmente apresentam leilões e, graças à pressão deste parlamento, nós conseguimos demover. Mas aqui fica um discurso que, na verdade, é um desabafo no seguinte sentido. Este governo desrespeita os gaúchos. A bancada gaúcha, o deputado Marcel, o deputado Sanderson e tantos outros estão há muito tempo lutando para a gente ser escutado. Aquele 7 bilhões que iam gastar em leilão de arroz, por que que não entregam para o Estado agora? Mas não. É um governo revanchista, que trata o agro como fascista e direitista. É um governo de narrativas, que coloca lá um ministro da comunicação. Olha o que vocês estão vendo. O cara é ministro da comunicação e está indo lá para reconstruir o Estado. E o que ele fez até agora? A burocracia para se ter qualquer recurso deste governo é enorme. Falaram que entregaram já, inclusive, a CNM, Confederação Nacional do Município, falou assim, olha, até agora só chegou 680 milhões. Gente, 680 milhões para os 471 municípios afetados, dá um pouco mais de um milhão que não se constrói uma ponte. Que não se constrói um hospital, uma escola. Olha o deboche com os gaúchos, com o agro. Todo mundo fala que somos o celeiro do mundo, que alimentamos não só o Brasil. Olha o que eles estão fazendo com os agricultores gaúchos. O desrespeito. Nós aprovamos uma lei de minha autoria aqui, inclusive eu quero agradecer ao presidente Gedeão, que a toda reunião fala da importância dessa lei avançar, que trata a anistia por dois anos de investimento, custeio. Aprovamos de forma unânime. Deputados da esquerda aprovaram. E simplesmente o governo federal, irresponsável, e eu estou falando, pegue o protagonismo para vocês, esqueçam o deputado Zucco, esqueçam o protagonismo do deputado Marcel, do deputado Santos, da bancada gaúcha, governo federal, pegue o protagonismo para vocês e faça uma medida provisória para ajudar o Rio Grande do Sul. E hoje, vamos aqui aprovar uma reforma tributária que é um monstro, que vai só atrapalhar, que tem um jogo de lobistas nessa Câmara hoje, com dezenas de setores tentando pegar suas tetas. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vai.